Música Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink Atreio e esse é o História Sem Fim Ô vez, tem uma parada aí que é a cara do Brasil, de brasileira aí, é o programa do Ratinho, né? É porque é coisa do Brasil A cantora mais sexy é homem O homem mais sexy é a mulher, é a Tami O homem mais honesto tá preso E o João de Deus é do capeta E os quadros, as reportagens que passavam nesse programa aí, velho Era um mais doido que o outro, né? Ratinho show! Um homem vai ser cremado vivo E é ver pra crer A vaca de seis patas O porco macaco E o touro com três chifres, três olhos e três marinas Quê? Ó, eu já tenho um vídeo aí mostrando as reportagens mais doidas e bizarras que já passaram lá no programa do Ratinho Então hoje eu vou fazer a parte dois desse vídeo aí Só que, ó, já vou avisando Tira as crianças da sala aí Que eu vou mostrar uns negócios meio pesados, digamos assim Já avisei que vai dar merda isso É, velho, eu vou mostrar um negócio nesse vídeo aqui Você não vai acreditar que já passou na TV aberta lá nos anos 90 Quer ver? Se liga aí Ó, velho, pra quem não viu a parte um desse vídeo Eu vou deixar no card aqui em cima Mas eu vou mostrar um pouquinho aí Só pra você relembrar De umas coisas muito loucas que já passaram por aqui Ó, teve o homem grávido Teve o vídeo de bandidos, assim Torturando criancinhas Teve uma mulher com a mão cortada dentro de um pote E teve até reportagem de... Mostrando corpos em decomposição Você pode mostrar sua barriga de novo? Sim Chigão, você chegou a ouvir o vídeo Você viu ontem, Chigão? Olha aqui Rapaz Nessa cova, dá pra ver Trata-se de um corpo de mulher Ela pergunta se vai apanhar mais Ó, eu já mostrei meio por cima aqui também O caso do... Que teve um pai de santo gay E um pastor brigando por causa de um japonês A primeira vez que teve aqui Você veio denunciar o Paulo Sorteiro Dizendo que você... Que o Paulo teria feito uns trabalhos lá e... E não deu certo Como é que você explica hoje Você está junto no programa com o Paulo? Porque um evangélico de verdade Não faz o que ele fez Não, porque tem tanto mulher Porque eu vou querer um fiado Não sei quem tem um pai Sabe por quê? Porque fui sair com ele Nem, nem, nem pensa coisa Até aí É isso mesmo Você teve um gasto aqui? Tem sim, tem Pra mim Pra mim Isso foi um laço Desse tranqueiro e desse japonês Pra mim, ó Pra mim os dois não passam de um viado Vem pra conversar com gente tranqueiro igual da sua laia não Obrigado Mas sou muito querido Graças a Deus Ah, querido por tudo quanto é bicha que existe por aí Eu fui coitado da igreja Três meses Por causa desse problema Se eles entraram no acordo O problema é deles Eu não tenho nada a ver com isso Não é verdade? Na verdade você foi traído Na verdade você acabou sendo traído E esse caso aí A galera lembra bem Que o pastor estava falando Que o japonês estava tendo um caso Com o pai de santo Só que o japonês falou que não Porque ele era até virgem Você teve um caso com ele? Não teve Porque Além disso eu sou virgem Como que eu tenho caso com ele? A cara de cim e a coisa Você não é virgem, meu Deus Ele é virgem Já falei que você é virgem, não? Ainda sou, né? Ah, é? Olha aqui, fala Nessa câmera Fala o quê? Você tá transando ou não com o Paulo? Não Não Não, porque eu sou virgem ainda Não, porque eu sou virgem ainda Você é virgem ainda? Aê, meu Deus É só como esse caso aí Deu bastante audiência Pro programa do Ratinho, né? Eles voltaram Que esse japonês lá Que ele voltou E falou que o bingolim Nele dava um palmo e dois dedos Mas só que Sem vergonha Daquele diabo do macumbeiro lá Falava que meu Coisa Eu fico ali pequenininho É tudo mentira Se quiser Eu provo que você quer Dá um palmo e dois dedos É, e pra aproveitar a audiência O hype desse japonês Virgem Bingoluda aí Ficaram levando o japa Lá no programa Pra tentar arrumar as mulheres Pra tirar a virgindade dele Você não é viado, né, japonês? Lógico que não Você é virgem, né, japonês? É só virgem Mas se tiver alguma gatinha Que é interessante Quero dar comida E falar com a de um zé viado A não ser que... Então depois Domingo nós... Você contratou eles agora A vontade de você? E daí você contratou os dois? É lógico Se não você não contratar eles Não sei quem que vai vir Atrás de mim aí Querer fazer mal Você contratou alguma coisa Então Já meia segurança mesmo Você vai aguardar ali Que a japonesa Quer tirar a roupa Pra você Você leva os seus presentes Se eu vou voltar daqui a pouco Senão eu vou ter que voltar com ele Porque a moça vai ficar pelada Só perto dele É, e eu lembro que ficam As mulheres tirando a roupa Fazendo esse petise pra ele Atrás daqueles quadros Assim, daqueles panos Mas esses vídeos aí Eu não consegui achar Em lugar nenhum na internet Mas comenta aí Se você lembra desse daí também Ou se alguém achar essas imagens Manda pra mim lá no meu Instagram Ou se não Se você quiser mandar alguma sugestão de vídeo É só me chamar lá no Instagram Que é É, só me chamar lá Que eu respondo todo mundo Faz o teste aí pra você ver Me chama lá pra você ver se eu não respondo Eu não quero Ó velho Como eu falei Já teve cenas bem fortes Assim Lá no programa do Ratinho Mas cara Mais nada Nada se compara Ao dia que o Ratinho mostrou É o vídeo Dos médicos tirando Uma lanterna Do brioco De um maluco O quê? É mano Isso mesmo que você ouviu Teve uma vez que Eles mostraram que tinha um maluquinho Lá no carnaval Se vestindo de vagalume Aí ele colocou a lanterna Lá onde que é lanterna Vagalume Aí Um homem Ou pelo menos Alguém do sexo masculino Resolveu se fantasiar de vagalume Usou tecidos e papéis coloridos Mas como representar a luz Que o vagalume acende no bumbum Ele achou uma forma Usar uma lanterna Para ficar piscando na mesma região Onde pisca o vagalume Mas a temperatura do baile subiu Os drinks subiram também E ele caiu sentado Sobre a fantasia E a lanterna Entrou Bem Bom, como o próprio Ratinho Dizia antigamente Tira as crianças da sala aí Porque o vídeo que eu vou mostrar aqui É um tanto, digamos Perturbador, digamos assim Ó, o aviso está dado Se você quiser ver O problema é seu É cara que imagina você ligar a TV A noite nos anos 90 E dar de cara com isso daí Pelo menos Essa foi a versão Apresentada pelo folião Mas como diz a Aliás, ó Desfoquei mais as imagens ainda Porque o original lá do Ratinho Não estava tão desfocado assim não Tem que procurar o médico Acostumado às emergências Do reinado de Momo Como extrair amígdalas Apêndices e visíbulas Esse foi um carnaval Realmente inesquecível Porque, ó, foi o rumbo Que fizeram a arma Ave Maria Agora, se eu for criticado Por essa matéria Daí eu vou meter sem Se algum jornal me criticar Por essa matéria Eu vou Eu vou meter sem o quadriculado Eu meto ao vivo ali Tá? É, mano Mais louco esse programa do Ratinho Só as camisetas aqui mesmo Da marca Atreio Que tem as estampas mais loucas E nostálgicas da internet É, sabe aquelas imagens Que você sempre sonhou Em ter uma camiseta assim? Aliás, se não tiver a camiseta Que você curtir lá na loja Você ainda pode fazer A sua própria Mesmo do jeitão Que você quiser Uhul É, mano Você pode fazer a arte Que você quiser Mandar seu desenho Sua imagem Seu filme favorito Até o wallpaper Do seu celular Se você quiser fazer Uma camiseta dada E os links Vão estar aqui na descrição E no primeiro comentário Fixado também Aproveita e comenta alguma coisa Aí já clica no link ali Aqui tem o link Para a loja Atreio.com.br Também tem a loja Da Shopee Para quem curte Frete grátis lá E também tem o link Do meu WhatsApp Se você quiser comprar Direto comigo mesmo Pelo WhatsApp É só me dar um salve lá Beleza? Aliás, dá uma leidinha no site Que tem promoção lá De camiseta A partir de 24 reais O sonho da vida de pobre Bom, e por falar em objetos Introduzidos Digamos assim Em lugares que não devia, né? Teve uma vez Que o Ratinho mostrou A reportagem De um borracheiro Que estava, digamos Tentando dar uma Namoradinha assim Com uma roda de carro Que ele estava trocando Diamante Era uma roda de carro Romance Que começou na borracharia E acabou no hospital Primeiro O delegado Que registrou a ocorrência Mas deve ter ligado Mais de 12 horas Essa roda no bolo Que não foi registrado Porque quem atendeu Foi os policiais E o dono do posto Achou que ele não devia Fazer nada Porque ele não queria O verdadeiro dono da roda Ficou com medo Com vergonha De me chamar Aí chamou o outro médico O policial Que atendeu a ocorrência Constatei que o cidadão Havia Estava sentado Numa cadeira Com uma Uma roda Do carro No seu colo E que havia ali É Introduzido o pênis Na roda É velho O Zé Ruela Enfiou o jubileu No buraco da roda Que ficou travado Lá E ele teve até que ir pro hospital O médico que atendeu o caso Esse rapaz disse Que ficou a noite inteira Tentando tirar esse pneu Da roda E depois serrar essa roda Tentaram inúmeras coisas Com serra elétrica Com furadeira elétrica E aquilo não conseguiu Até que enfim Eles lá conseguiram Recortar Esta roda E me apareceu aqui Né Era umas Quatro horas da tarde Mais ou menos Né E com aquele pedaço de roda Né Ele Enrolado Num cobertor Foi onde a gente Tivemos que observar Ver o que tinha que ser feito Né E Marcar ali o local exato Para que serra aquilo Agora O marceneiro Funcionário do hospital Que ajudou a serrar a roda O mais difícil foi esse Quando está só o miolo da roda Sabe Porque E aí Quando a gente ia cortando Então não sei Se enxergasse a rininha Esquentava muito Aí Então ele gritava Que estava queimando Aí nós pegávamos Um pano com água E mohava ali Para refrescar E vamos Cheguei lá Está vendo a situação Mais difícil do mundo Eu entrei na roda Eu entrei na roda Dança é você Como se dança é você Olha Vocês falam que não existe Essas coisas não Gente O que tem Esse tarde chécho É um negócio interessante Agora Não vem não Que eu estou ligado Que você morria de medo Quando passava no ratinho lá As histórias Que o povo conta É mais uma história Que o povo conta Corpo frio do motorista Ficou estendido No asfalto dele Enquanto Angela Finalmente E nessa pegada Meio sobrenatural Sim teve uma vez Que o ratinho Mostrou que os cientistas Tinham gravado As vozes do inferno Essa matéria Não é uma matéria comum É uma matéria feita Por cientistas Eles acham Que é Aquilo que eles encontraram Os cientistas russos Acham que encontraram A Como é que é A voz do inferno Como é que é A porta do inferno As vozes que estariam vindo dali Seriam vozes De um mundo Do mundo do capeta Do cão Agora um fato revelador Que surgiu a partir De um grupo de cientistas russos Que pesquisava vulcões Os geólogos Fizeram um posto De 14 mil metros De profundidade Na Sibéria E afirmaram Terem ouvido lamentações Vindas do centro da terra Pedindo água E misericórdia A notícia Se espalhou pelo mundo Os comunistas Se assustaram As brocas de repente Começaram a girar Descontroladamente Indicando que nós Tínhamos alcançado Um bolso Ou uma grande caverna vazia Mas ao invés De movimentos De placas Pasmem A nossa equipe Começou a ouvir O som De voz humana E essas vozes Gritavam de dor Os gritos Não vinham De um único ser humano E sim De milhões e milhões De seres humanos Desde então Suspendemos Toda a operação E resolvemos Ocultar o buraco O que nós vamos ouvir Agora são as gravações Feitas pelos cientistas Durante as escavações Na Sibéria Não há imagens Apenas vozes Do que seria O som Do inferno O som O som O som E para deixar a situação Mais engraçada ainda Tinha algumas igrejas Evangélicas Que estavam dando Para os fiéis Umas fitas Com as músicas Dos funk Lá do Rio de Janeiro Não quer dizer Com os sons Do inferno Que é a mesma coisa Das músicas do Rio de Janeiro Nós procuramos Nós procuramos pastores Para falar sobre a gravação Mas algumas igrejas Estão distribuindo fitas Como esta Com a gravação Do som do inferno Quem leva a fita Para casa Acaba ouvindo E se impressionando E acredita No que ouviu A gente prestar A gente prestar bem Atenção Dá para ver O próprio inferno Repare os últimos 20 segundos de áudio São as vozes Das pessoas gritando Vamos ouvir novamente E teve uma outra vez Que mostraram também Lá no programa do Ratinho Que tinha uma outra forma De digamos Ouvir essas vozes Esses sons Do inferno Que era Rodando os discos Ao contrário Ter encontrado Indícios sérios De mensagens De adoração Ao demônio Na letra Das músicas De artistas Brasileiros De fama internacional Segundo ele É possível Encontrar Essas mensagens Disfarçadas Nas letras Ouvindo-se A música Ao contrário Vejam Por exemplo O que ele encontrou Nas músicas Infantis Da Xuxa Ou nas baladas Românticas De Roberto Carlos Aquele batalhão De paz Onde já marchavam Mais de cem Essa música Eu mais gosto Nós vamos Rodar ao contrário Essa gravação De A Guerra dos Meninos De Roberto Carlos E você vai Ouvir Uma mensagem Surpreendente Preste bem atenção O ex-Paquito Xande Por exemplo Acusou a cantora E apresentadora Xuxa Bem como Sua diretora Marlene Matos De fazerem parte Desta lista De parceiros Do diabo Agora Esse mesmo trecho Da música Não se reprima Rodando Ao contrário Essa é a parecida Essa é a parecida O vocalista Canta alguns versos Incompreensíveis Essa é a parecida Que diz Não roda assim Não gosto que rode assim Acompanhe Quando executamos Esse trecho Ao contrário O enigma É decifrado Há um recado Para os ouvintes Eu não entendi O que ele falou Bom Se a gente está ligado Que o que a galera Mais queria ver No programa do Ratinho Era os quebra-pausas Do teste de DNA É o bicho É o bicho Só que teve um teste de DNA Desses que acabou Digamos um pouco Fora do comum Teve uma vez Que o casal Alessandro e Michele Que tinham três filhos E eram casados Há bastante tempo Foram do Ratinho Fazer um teste de DNA Sem dinheiro Para fazer um teste de DNA Que iria esclarecer A dúvida Que os atormentava Há mais de dez anos Se inscreveu Em um programa De televisão Que resolvia Esse tipo de caso O resultado do exame Foi transmitido Ao vivo Só que eles foram Fazer esse teste de DNA Porque eles desconfiavam Que os dois eram parentes Ih rapaz E lá no programa do Ratinho Esse teste de DNA Confirmou que os dois Realmente eram parentes E eram irmãos De eles poderem ser irmãos Eu não sei ler o DNA Porque esse DNA é diferente Eu vou abrir aqui E você vai Eu não quero que você dê o resultado Eu sei que todo mundo Está torcendo Para eles não serem irmãos Mas eu vou comunicar Michele E o Alex Que vocês são filhos Do mesmo pai Vocês são irmãos São filhos Do mesmo pai Lamentavelmente Para todos nós Nós não queríamos Essa situação Fiquei muito triste Com o resultado Que eu fiquei sabendo agora E Como apresentador Eu sou responsável Por tudo que acontece aqui De mal e de bom E eu queria dizer que Eu vi que esse casal É um casal muito fino Que eles não conviveram Com meus irmãos Eu não consigo Vê-los como irmãos Eu consigo vê-los Eu que convivi um tempo Com eles Eu consigo vê-los Como marido e mulher Pais Pais de Três meninos lindos E que eu acho Que a vida deles Tem que continuar assim O programa vai dar Todo o aparato psicológico Que precisar Nós vamos dar Toda a cobertura Que precisar Nós somos responsáveis Por isso E queremos que eles Continuem felizes A nossa novela Não é fictícia Ela não é inventada São novelas A vida real Vou dizer tesó Deixa aqui nos comentários Qual desses daí Você achou o caso Mais maluco Que teve do programa do Ratinho E como eu falei Me siga no Instagram também Que é Arroba Treio Que eu troco ideia Com todo mundo por lá Só me chamar no direct lá Que eu respondo todo mundo O jeito mais fácil Trocar ideia comigo É pelo Instagram Lembrando também Que o link do WhatsApp Se você quiser adquirir Uma dessas camisetas Do canal Que é camiseta 3 Antigamente eu colocava Pix aqui Ninguém ajudava por Pix Mas se quiser ajudar A manter o canal em pé Dá uma olhadinha Nas camisetas Mesmo que você não queira comprar Dá uma olhadinha Vai que você acha alguma legal Ou também Se você quiser fazer A sua própria Os links vão estar Aqui na descrição Aliás Lembrando Sempre toma cuidado Onde você guarda a lanterna E também onde você vai levar Seu carro Para trocar o pneu É Porque o que você lê da visão É uma boa história E até mais